Fala galera, Texturano Robson na área. Estamos aí para mais um vídeo top das galáxias para vocês. Hoje vamos trazer aqui mais um efeito decorativo, utilizando-se de rolo de efeito decorativo, da artesanal Rolos. Então não perca o passo a passo, não perca a visão. Bora lá para o passo a passo. Então nosso efeito hoje vai ser num piso, vai ser no chão. Lembrando aqui que eu estou em cima de uma laje, então não tem problema aí de piso estufado ou piso fofo. Caso for fazer aí no chão, certifique-se primeiro se o seu chão está firme. Se estiver firme, ok. Se não tiver, é interessante ainda estar fazendo um novo contrapiso ou um piso grosso. Então vamos lá. Eu estou aqui com o Mergamars. Lembrando a vocês, de preferência é a C3. Eu estou utilizando aqui a C2. Como eu estou aqui numa laje, então eu não vou ter movimentação de pessoas aqui. Aqui é só mesmo para fazer um vídeo mostrando para vocês aí, que com um baixo custo aí você pode estar decorando a calçada da sua casa, a varanda da sua casa, né? Ou até mesmo aí, né? Quem sabe aí que às vezes as pessoas talvez não tenham uma condição de colocar um piso, né? Uma cerâmica, um porcelanato, seja lá o que for. Pode estar fazendo aí, né? Também um efeito decorativo no chão e fica top das galáxias. Então, bora lá. Então, né? Como aqui pegou sol o dia inteiro aqui, nós estamos na tarde aqui. Vou umedecer aqui para a argamassa não secar aí muito rápido. Então, estou com aqui uma colher de pedreiro, mas pode ser a espátula também. A gente vai espalhar a argamassa aqui no chão. A gente vai deixar aqui, ó, algo em torno aqui dos 4 para 5 milímetros de espessura. Então, galera, a gente está fazendo lá o efeito, né? Estou aqui com o rolo, mas também temos que ter aqui, ó, uma solução de água e sabão. De preferência aqui, sabão glicerinado. Esse sabão aqui que vai ser aí o desmoldante aí da gente estar fazendo lá o efeito para a argamassa não grudar aqui no rolo. Então, a gente mergulha ele. E quando a argamassa estiver ao toque, deixei passar aqui um tempinho, né? Para a argamassa puxar um pouco, estava muito mole. E agora ele vai estar aqui no ponto que a gente está passando o rolo. Como eu fiz em uma área pequena, eu tive que esperar secar. Se fosse em uma área grande aqui, ó, você poderia fazer aqui uns 2 metros, 3 metros quadrados aí. E depois vim fazendo aí o efeito. Então, a gente pega o rolo. E passa nele. E vai criando ali as ranhuras ali da pedra. Então é isso, vocês viram, né? Bem rápido, fácil de fazer. Agora aqui a gente vai esperar secar um pouco. Não secar de tudo. Assim que a argamassa começar a ficar clara, branca, a gente vem fazendo os cortes. Aí nós vamos estar utilizando aqui uma chave de fenda, né? E uma trena aqui para a gente fazer mais ou menos o tamanho das pedras. Também vai precisar de uma trincha aqui. E do outro lado lá, eu vou marcar de 20 em 20. Agora é só a gente vir riscando aqui. Eu vou riscar primeiro aqui na vertical. Então, eu marquei de 20 em 20 lá. Agora eu vou marcar de 20 em 20 lá em cima. De 20 em 20 centímetros dos dois lados. Então, agora a gente vai intercalar aqui as pedras. A gente vai marcar uma sim, uma não, uma sim, uma não. Marquei a primeira. Agora eu vou marcar a segunda e a quarta. Marquei a primeira e a terceira. Agora eu marco a segunda e a quarta. Então, vamos usar pintura. Eu estou com um pouquinho de tinta branca aqui. Lembrando vocês que eu estou usando tinta piso. Tinta de pintura de piso. Vou homogenizar ela um pouquinho aqui. Diluir ela. E vou pigmentar aqui, ó. Conxadrez ocre. Vamos fazer um tom amarelo aí. Então, agora a gente vai pintar, né? Todo o nosso efeito aqui. E para dar o tom envelhecido nas pedras, a gente vai estar utilizando aqui, ó. Elastement Smart Resina. Conhecido aí por mim como Super Resina. E é ela que vai deixar aí o nosso trabalho impermeável. Então, a gente adiciona um pouco. E vamos adicionar aqui corante de xadrez na cor marrom. E também adiciona corante de xadrez na cor ok. E então, agora aqui com o pincel, ó. A gente vem pintando pedra por pedra. E então, com o pano úmido, a gente vai vir tirando aqui o excesso, que é aí que vai criar o nosso tom aí. Não deixa passar muito tempo, porque a resina, ela seca muito rápido. Então, com a risca de você não conseguir fazer esse efeito. Feita a pintura, né? Passado aqui mais ou menos torno às meia hora, a nossa resina já está seca, a nossa tinta já está seca. Com o restante que me sobrou aqui, ó. Como a cor já está escura, eu vou pigmentar agora o restante com o xadrez na cor preto. Para mim fazer aqui o rejunte. A cor fica a critério de cada um, né? Cada um faça a cor que queira. Eu vou fazer no preto, só para reaproveitar aqui que já está escura a minha tinta. Com esse tom aqui, vai dar o realce aí das nossas pedras. Como o rejunte aqui é muito fino, vou estar utilizando aqui um pincelzinho mais fininho. E vamos lá. E para deixar o nosso trabalho aqui mais top das galáxias ainda, a gente vai dar uma demão aqui de elastement smart resina. A mesma que a gente utilizou aí para fazer as cores. A gente vai dar aqui uma demão para fechar o trabalho. Então, galera, é isso. E esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Você que não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, hein, galera? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço aí. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus